Criaturas que viveram há milhares de anos conquistaram crianças e adultos através do cinema. Mas aqui, na exposição Gigantes do Gelo, o público tem a oportunidade de se encantar ainda mais com réplicas que chegam até 4 metros de altura. Quem andava pelos corredores do Parque Dom Pedro Shopping não pôde deixar de reparar nas réplicas em tamanho real de animais que viveram na fantástica Era Glacial. A exposição foi feita por paleontólogos do Museu Nacional de Pilsen, na República Tcheca, e trouxe 11 réplicas fiéis de algumas espécies que foram extintas há milhares de anos. A cada nova peça, o visitante descobria características e curiosidades sobre a vida de cada animal que viveu na Era do Gelo. O mamute, por exemplo, habitou a Terra 12 mil anos atrás e seu tamanho alcançava, sem dificuldade, 5 metros. O tigre-dentes-de-sabre chegava a pesar 280 quilos e sua principal fonte de alimentação era outros mamíferos. A moa foi o maior pássaro não voador da história e seu pescoço podia ter até 2 metros de altura, metade de seu tamanho total. O rinoceronte lanudo era um fiel companheiro do mamute e chegava a pesar até 5 toneladas. Para o publicitário Rafael Medalha, a exposição é uma forma didática de incentivar crianças e adultos a imaginar como eram realmente esses animais do passado. É importante para as crianças, tem um valor didático e também para os adultos para poder imaginar como é que esses animais eram em tamanho real. A gente conhece um elefante nos dias de hoje, mas quando compara com um mamute você fica impressionado com o tamanho do animal. Muito legal, muito legal. Seria bom se tivesse mais desse tipo de exposição aqui em Campinas, né? Às vezes é raro a gente achar por aí. A Júlia adorou já a segunda ou terceira vez que vem aqui ver e fica louca de ver os bichinhos. Outro animal que chama atenção é o rinoceronte de chifre grande. Seu chifre chegava a ter 2 metros de comprimento. Alguns estudiosos dizem que esse animal serviu de inspiração para a lenda do mítico unicórnio. O castor gigante é o maior roedor conhecido dos últimos 2 milhões de anos. Ancestral do castor atual, este mamífero pré-histórico tinha o tamanho de um grande urso moderno. O mapim Guarissu ficou conhecido como o ancestral gigante da preguiça e chegava a ter o tamanho de um elefante. Segundo a professora Marlene Martins, a exposição Gigantes da Era do Gelo é uma forma de embarcar no passado e aprender mais sobre a história do planeta. Eu acho bastante interessante porque se não for essas mostragens para a gente, a gente não tem ideia daquilo que foi no passado. Então a gente aprende, as crianças aprendem e a gente passa a respeitar todo o ciclo da terra. O auroque, conhecido como o boi gigante, foi extinto em 1627 e surpreende pelo parentesco íntimo que possui com o gado dos dias atuais. O urso das cavernas chegava a pesar meia tonelada e tinha musculatura e agressividade maior que a dos ursos atuais. O modo de vida, a estrutura e beleza de cada um desses animais encanta e surpreende tanto que chegamos a nos perguntar se eles realmente existiram. Eu acredito, lembra muito os animais, né? Pelo que a gente vê em livros, eu acho que lembra muito. Está muito bonito as esculturas. E qual animal dessa exposição toda você gostou mais? Eu achei o mais legal o mamute. E pra você, mãe, como é ver os olhinhos dos pequenos brilhando quando vem um animal desse? Ah, é maravilhoso, porque eles assistem um filme, se divertem, acho interessante. Como pode existir uns animais assim, né? Então ver eles todos felizes, falando, mãe, como existiu, mãe, mas teve mesmo. É maravilhoso, é gratificante. Oi, como é seu nome? Victor. Você já assistiu eles no filme? Sim. E não dá medo? Você não tem medo deles? Não. Para descobrir qual é a próxima parada da exposição itinerante, acesse gigantesdaeradogelo.com.br Tchau. 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 Tchau.